Porque para mim, cozinha é afeto, é amor, é transformação, é união. Eu era adolescente, eu saí de casa com 15 anos. Minha mãe não deixava eu cozinhar, porque uma vez eu fui fazer um arroz, eu botei um litro de óleo e um pacote que eles faziam, é colorau, coloquei um vidro de colorau. Minha mãe ficou muito braba comigo, né? Ao sair de casa, fui morar com o meu ex-namorado, aí eu tive que aprender a cozinhar. Como que eu aprendi a cozinhar? Porque eu nunca pesquisei receita, nunca tive paciência de pesquisar, não gostava de estudar, agora eu estou começando a gostar, porque quando você se apropria de saberes, é o mundo, né? E eu achava muito lindo o jeito que minha avó cozinhava, não encontrei ninguém que consegue fazer uma carne ensopada como ela, acho que eu nunca vou comer mais, porque ela já faleceu, minha linda. E o jeito que ela plantava, colhia, pra mim aquilo era tão lindo, e muitas vezes as pessoas não têm vergonha de morar na roça, né? Porque, ah, não sei o que, hoje em dia está na moda, né? Todas as pessoas viram moda, ô meu pai eterno. Aí isso eu fui gostando, aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, então eu sempre quis ser uma cozinheira diferente, que pudesse reunir as pessoas, que a comida falasse por si só. Então isso pra mim sempre foi muito importante. Se você me ensinava a fazer uma receita, era ruim de eu te seguir. Alguns ingredientes que eu achava massa, eu vou dar. Eu digo, oxe, eu tenho capacidade de modificar essa receita. E sempre fui fazendo, fazendo, e o povo se acabava, meu filho, de comer, eu digo, esse é o meu negócio, que eu quero pra vida. Aí fui, vim pro Rio de Janeiro, fiz um curso profissionalizante de cozinheira, mas não foi nada daquilo que eu pensei. Eles só pensam em alta gastronomia, alta não sei o quê. Esquece, cara, é inacreditável. A galera fica pensando tanto em alta gastronomia, mas não sabe nem de onde, de buraco da galinha um ovo saiu. Da onde vem os ingredientes? A gente tem castanha de caju, tem castanha de barulho, temos castanha que agora é do Brasil, é aquela castanha... Do Pará. Do Pará, então as pessoas gostam de inventar não. E a gente não valoriza, tem vários tipos de... Tem a castanha de jaca, de jaca verde, que as pessoas não usam, é maravilhosa em tudo. Então, a gente consegue valorizar lá fora o que é nosso, a gente deixa pra lá. Não, gente, a gente tem... Pra mim, sustentabilidade é a gente trabalhar os alimentos locais. E a gente tem que parar, minha gente, só porque estão amassadinhos ou estão rachadinhos, vamos jogar fora. Que coisa mais feia, né? Vou fazer uma perguntinha simples. Quem gosta de banana aí em casa? Vou fazer outra. Um bocado de gente, né? Banana, ela é ótima, porque a gente pode botar na bolsa, em qualquer lugar a gente come. Comem a casca, a cabecinha da banana, dá pra fazer uma farofa com cebola roxa, ó. Top de linha. Mas eu vou fazer, continuar na pergunta. Vocês sabem, já pararam pra pensar, quanto tempo um cacho de banana, desde da raizinha que planta até a colheita, quanto tempo dá? Pesquisa aí, depois vocês me dizem aí quanto tempo que é. Pois é, minha gente, a gente come e não sabe de onde vem nosso alimento e nem quanto tempo ele demora pra gente comer, chegar na nossa mesa. E quando chega na nossa mesa, a gente não cuida. Uma coisa eu sempre falo pra todo mundo, que o nosso Brasil é o país mais fértil do mundo. Eu acredito nisso. com a biodiversidade, porque aqui tudo que dá, tudo que planta, dá. Mas um dia a comida vai acabar. Prova disso? Eu não sei se vocês se lembram. Lembram da greve dos caminhoneiros? Todo mundo desesperado com comida? E o Rio de Janeiro, infelizmente, não tem comida local. Tem que vir um monte de comida de fora. Então, gente, tem um quintalzinho, tem uma lajezinha, vamos fazer a nossa hortinha, vamos se cuidar, bora? É melhor do que ir pra farmácia. Com cheiro.